Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube do Português e hoje eu vou falar sobre crase na expressão à distância. A gente usa crase na expressão à distância quando a gente está se referindo a uma distância específica. Então você pode falar, o bombeiro estava à distância de 100 metros do fogo. Então aí ele leva a crase porque nós estamos falando de uma distância específica, uma distância de 100 metros. Já se não for uma distância específica, não há crase. Então, na mesma frase, o bombeiro estava à distância do fogo. Como a gente não sabe a que distância, a gente não coloca crase. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem aqui no joinha, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos. Eu fiz um outro vídeo falando de crase antes de aquele e aquela, o link está aqui na descrição. Assistam lá, um grande abraço e até a próxima.